PNTL na Força Componente Terrestre Balcal, há a coordenação de segurança para a Operação Conjunta e Loro Finiado. Comandante PNTL Municipio Balcal, Superintendente Sefi Antônio de Saratetem, comando PNTL Balcal, há a identificação da cemiteira, que não sempre mostra o problema. Não coloca membros CIRAC ou de assegura a comunidade CIRAM. PNTL mostra a tolera, MNB, há o problema e a Loro Finiado. MNB. A família tem que fazer homenagem, prestar homenagem para a família, tem que ir para a glória e para a glória e para a glória, para a glória, para a glória e para a glória, para a glória e para a glória. E não é garantir. Bispo de Sérgio Bocodão Leandro Maria Alves, o subazovem, Sira, na fato, incriar paz, no estabilidade e agora um bom final. A família tem que ir para a glória e para a glória, não é garantir. A família tem que ir para a glória e para a glória e para a glória, não é garantir. Operação conjunta, se houver auto-stop, lá o ano já tem que ir para a glória. Não há operação conjunta, mas se meter o sinal do resenado, não é garantir. A família tem que ir para a glória e para a glória, não é garantir.